O veranista de final de semana não anda com sorte. A primeira quinzena de janeiro foi de tempo nublado e instável. Quem esperou pelo sol só pôde contar com um final de semana nublado. Mesmo assim, os veranistas procuraram lidar com as constantes mudanças de tempo com muito bom humor. Nada numa caminhada, de repente uma passeio de bicicleta, por aí tem que curtir assim, né? Fazer valer o dia. Eu quero um solzinho, pelo menos, mas tá bom. Estou aproveitando caminhar e isso aqui é uma coisa muito boa. De qualquer forma se aproveita, né? Se caminha, se joga, se dança, se inventa. A oportunidade é inventar. Isso é que vale a pena. Pelo menos aqui tu relaxa, né? Sai do agito da cidade. Além de dar aquela caminhada, pescar e passear, também foram atividades procuradas por quem estava na praia. Os pais também aproveitaram os dias cinzentos para levar as crianças para brincar nas pracinhas e parques. A gente tem que achar alguma alternativa, porque dentro de casa é ruim eles ficarem, né? Então a gente leva eles para passear nas galerias, no shopping ali, né? As avós, a gente trouxe aqui para brincar com eles aqui na pracinha também, né? É isso aí, não tem muito o que fazer aqui, porque praia mesmo é quando tem sol, né? Que é bom. Em alguns momentos, não teve jeito. A beira da praia ficou mesmo vazia. Apesar da instabilidade, em boa parte do final de semana, os veranistas aproveitaram. E o que os manteve na beira da praia foi a esperança de que o sol viesse para ficar. Não, não, daqui a pouco aparece sol. Agora é torcer para que no próximo final de semana o sol finalmente apareça e fique.